E a colocar o pino mas não se lembra dele, peça o novo de forma simples e rápida. Recupere o seu pino na app ou no site em poucos passos. Na app, vá a mais e selecione Gerir cartões. Escolha o cartão e em outras operações, carregue em Reenviar Pino. Insira o código de autorização que lhe enviámos por SMS. E em poucos segundos, recebe o seu pino também numa SMS. Já no site, tem de ir a dia a dia no menu superior. Selecionar cartões, escolher a opção Mais Operações e clicar em Reenvio de Pino. Simples, não é? Se precisar de ajuda, fale connosco nas nossas redes sociais ou no Apoio AB.